Acabei de sair agora do ônibus, tô me sentindo uma sardinha enlatada, ai o diabo, los diablos rojos, vocês que não conhecem, agora eu vou tentar achar alguma coisa pra comer aqui né, porque nessa hora da manhã já são 7 e meia, 7 e 50 já, há 8 horas. Então, ainda não tem quase nada aqui aberto, preciso comer né, que tô cheio de fome, tô virado, tomou energético bravo aí, ver se me mantenho acordado, porque marquina o advogado 10 horas, 10 e meia, e a clínica, tem que passar na clínica ainda pra poder pegar um atestado médico, não tem nada aberto aqui, nada de lanche. Bom que vocês vão conhecendo aí, o maior terminal rodoviário da América Latina, se duvidar da América inteira, não só da América Latina. E esse aqui é grande hein, é grande. Eu não sei se o shopping tá aberto nessa hora, acho que não tá não. Mas se o shopping tivesse aberto, eu ia dar um pulinho lá pra vocês dar uma olhada, mas na volta eu passo lá. Eu vou ter que escolher o presente pra patroa. Exatamente hoje, 7 do 7 de 2017, fazemos 10 anos de casado né, praticamente 10 anos, praticamente não, 10 anos de casado. Então, vou ter que rodar um pouquinho pra poder ver se acha algum presente pra patroa né, se ela vai querer uma comida, se ela vai querer um presente que fez mesmo, vou ver. Isso aqui é uma praça de alimentação daqui da rodoviária. Só o Burger King que eu gosto tá fechado ainda. Ah, bom de McDonald's mesmo. Ah, bom de McDonald's mesmo. Então, pessoal, eu vou comer esse combozinho aqui. Então, é um combo, é um lado do McDonald's. Vamos vendo aí, vocês podem olhar aí ao redor que vocês estão sabendo onde eu vou. Tem barulha frita, tem um copão de refrigerante, pepsi. E esse hambúrguer que eu acho que é de frango, né? Bem, é, frango. Um pedaizinho de frango, parado. O... Tudo isso que deu 5 dólares. Já falei? 5 doleta. Agora eu vou comer aí. Enquanto isso fica bebendo a galera. É, agora sim, de buchinho forrado. Vamos seguir lá pra... Pro metrô. Pra então ir lá na... Na tal clínica. Olha que alogia maneira. Agora vamos subir pro metrô. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer... Os Diabos Rojos. São os... Conhecidos os ônibus panameños. Os Diabos Rojos. Lembrando, pessoal, que a gente tá passando só na rodoviária, tá? Ainda não fui lá no Albrook. O Albrook é lá do outro lado. Bem maior. É só o maior shopping da América Latina, né? Lembrando a vocês que vocês podem olhar 360 graus, tá? Só passar o dedinho na tela aí. E vocês vão poder olhar tudo ao redor. E aí E aí Aqui ó, aqui na cidade Panamá, esses ônibus aí são os que predomina, o metrobus, é como se fosse uma integração do metrô, vendo? Esse é mais bonito que eu vejo, não é trolha não, esse metrobus aí, ele passa cartãozinho baratinho, tá vendo? O metrobus, e você roda a cidade inteira, aí mais um pra lá, pra cá, você roda praticamente a cidade inteira aqui, do lado de cá do Panamá, você roda tudo, com esses metrobus aí, se eu não me engano, tá 35 centavos também, o mesmo preço do metrô, 36 centavos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o metrô de Panamá, vocês podem ver que o nível de conservação é muito show, limpinho, bonitinho. já consegui encontrar a clínica aqui, já fiz o exame, saúde. Estou com uma saúde de menino de 18 anos, como disse a doutora, agora vou retornar lá para o... Serei que horas tem? Marquei com um advogado de 10h30, não vai adiantar nada chegar lá antes disso. Então, acho que eu vou voltar lá para o shopping, dar uma rodada por lá, aproveitar também que está chovendo aqui, né, está fresquinho. Depois, quando der lá para as 10h, eu retorno para lá para casa dele. Essa loja aqui é uma das lojas barateiras aqui de Panamá. Titã. Olha lá, tênis, 3 dólares. 3 dólares eu tenho, olha. Vou desligar aqui porque está chovendo. Está chovendo e complica a coisa. E é nessa hora que eu tenho que esperar pacientemente a boa vontade do meu advogado que acabou de me avisar que está no banco. Já está aqui, né, está marcado para 10h30, já são 11h30. Enquanto isso, aí do outro lado você pode virar a tela, tem um BMWzinho, show de bola. BMW marrom. Aqui embaixo, bem ali atrás daquele prédio preto ali, é a Embaixada Brasileira. E lá no fundinho vocês podem ver o El Tornillo. O famoso El Tornillo. Que é o prédio em formato de parafuso. Se der tempo eu dou um pulinho lá para fazer uma olhadinha de novo. Mas já vimos ele bastante já. Desculpa, não há tempo de ver isso não. Vamos ter que ir direto para o shopping. ver se eu consigo achar o presentinho de aniversário de 10 anos de casamento para minha esposa. Não sei se eu vou conseguir não, mas é um presente de surpresa. Secreto, secreto. Valeu galera. Vamos aguardar aqui, vamos aguardar. É pessoal, estou aqui agora em frente à migração. Fazendo um lanchinhozinho. Tem que esperar um pouco agora para poder o nosso número ser chamado. Nesse meio tempo aí eu vou fazer um lanchinho aqui embaixo. É migração, vocês estão conseguindo ver atrás de mim aqui que eu não posso gravar lá. A polícia não deixa gravar lá não. Mas lá atrás está uma migração cheia de gente, muita gente mesmo. Vocês podem ver aqui também por trás aí que o pessoal tirando cópia das fotos ali para poder fazer documentação. Enquanto isso, vou naquela hamburguerzinha aqui básico para poder safar a onça. Acho que hoje sai a residência provisória. Valeu galera. Depois trago mais informação aí. Então pessoal, acabei de sair aqui agora da imigração. Finalmente consegui a primeira parte do projeto né. Que é conseguir a residência permanente. Agora tem que esperar aí de dois a quatro meses para poder ver se liberam de ver né. Na verdade, se você tira a provisória, você praticamente já tem. É só o trâmite burocrático para você receber a sua definitiva. E com essa data de validade, depois eu vou acompanhar pela internet e aí eu volto aqui e pego a definitiva. Depois que eu pegar a minha definitiva como pensionado, aí minha esposa como minha independente, ela já pode vir aqui retirar dela e os meninos retirar o deles também. Até o ano que vem pelo menos, que os gêmeos ano que vem faz 18 anos. Já a Brenda, como já é maior de idade, vai ter que fazer por países amigos. Que é uma outra forma diferente dos dependentes. Beleza pessoal? Então é isso aí. Mais uma etapa cumprida. E agora vamos para o Albrook Mall. Que é o maior shopping da América Latina. Para procurar o presente da patroa.